Uma criança caiu num buraco de mais de 10 metros de profundidade. Ela estava com a mãe pegando frutas. Quando o acidente aconteceu, o Brasil acompanha os detalhes aqui, no Telão do Povo. Põe no ar! A cerca está pela metade e o mato tomou conta da área. No local, há uma construção abandonada e, de acordo com vizinhos, crianças costumam usar o espaço para brincar. A criança e a mãe entraram no lote para pegar bananas e não perceberam o buraco que estava escondido pelo capim. O menino acabou caindo no tubulão de 12 metros de profundidade. Camila é vizinha do lote e estava em casa quando ouviu os gritos de socorro. Aí eu percebi que o menino já tinha caído lá dentro. Foi a hora que eu vim aqui fora, peguei meu celular e comecei a ligar também para o corpo de bombeiro para estar vindo. Ver que consegui tirar o menino lá de dentro, tentando arrumar a corda. Foi um desespero total. De acordo com o corpo de bombeiros, o buraco não estava tampado e nem sinalizado. O militar nosso desceu pelo sistema de redução de força que a gente montou e aí issoou tanto a criança quanto o militar para cima aqui, para o local seguro. E aí mobilizamos a criança e conduzimos para a viatura do SAMU. O tenente orientou os vizinhos a acionarem a prefeitura de Ribeirão das Neves, já que o proprietário do lote não foi localizado. Para poder fazer uma sinalização do local, um isolamento adequado. O militar alerta ainda que em caso de acidentes como esse, o mais seguro é acionar o corpo de bombeiros. Apesar do acidente, o menino sofreu apenas escoriações. Ele foi levado para o Hospital São Judas Tadeu e já recebeu alta.